Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês as novas skins Academia de Batalha que já vão ficar disponíveis no PBE hoje mesmo. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui pro vídeozinho. Esse vídeozinho eu tô vendo lá no Skins Spotlight, parece que todas as skins saíram mais cedo em alguma rede social do Vietnã, do League of Legends aí o Skins Spotlight tá repostando esse vídeo lá no canal deles, vamos ver as novas skins Academia de Batalha chegando hoje no PBE do patch 11.6 como a gente pode ver aqui tem a Battle Academia Caitlyn, essa skin de acordo com a Steam, de acordo com a Steam, essa skin específico seria uma skin lendária pra Caitlyn eu imagino que a Steam seja correta quanto a isso, isso aqui seria skin lendária pra Caitlyn e ficou bonita até, dá pra dizer aqui temos uma skin Academia de Batalha pro Wukong, realmente eu nunca esperaria uma skin Academia de Batalha pro Wukong mas até que tá bonitinho, não são skins tão feias assim, tá bonitinho tem aqui um Garen, isso aqui é um Garen Academia de Batalha? oh, essa Ultimate ficou uma... nossa, ficou raiva essa skin do Garen, viu? poxa, ficou, achei bonito, gostei, gostei, gostei mesmo aqui tá o Ione, o Ione Academia de Batalha também tá muito bonito eu achei interessante porque parece que eles misturaram Academia de Batalha com uma pegada um pouco projeto, robótico um pouco também... fliperama, algumas coisas que me lembram fliperama, não sei dizer por isso eu tô achando bem bonito até aqui tá a Leona, essa é a versão base dela e depois a gente vai ver a edição de prestígio olha só ah, muito massa, muito massa, é um remotezinho que massa, também curti ah, tá bonito, pô nossa, cara, que hype essa prestígio, velho tá muito bonita, nossa, que foda, cara eu não sou de tanto achar skin prestígio foda assim, mas tá muito bonita essa nossa, cara, vamos ver de novo isso aqui, tá muito bonita essa prestígio sem... nossa, sem condição, tá muito bonita nossa, tá muito bonita a prestígio a da Caitlyn eu vou ver de novo porque eu vi bem rápido, mas... cara, essa prestígio da Leona tá muito braba, é muito bonita mesmo realmente eu curti pacas e... valeu a pena vamos dar uma conferida de novo na da Caitlyn que eu vi meio por cima a da Caitlyn também tá bonita se for realmente lendária como esse time tá dizendo essas skins aqui são hype, pô, são bonitas muito legal essa volta das skins da Academia de Batalha eu acho que a Riot acertou bastante e essa aqui da Leona ficou muito, muito legal mesmo durante o dia eu vou postar atualizações se tiver ícones para essas skins se tiver molduras, se tiver cromas por emblemas quando eles lançarem todas as cromas durante o dia eu vou postando todos esses conteúdos pra vocês como eu já faço aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho aqui mostrando as novas skins Academia de Batalha tá chegando hoje mesmo no PBE para o servidor oficial isso aqui só vai chegar daqui umas duas semanas na quinta-feira então conta daqui para duas semanas na quinta-feira devem chegar as novas skins Academia de Batalha e essa prestígio da Leona que eu mostrei pra vocês vai chegar por 100 pontos de prestígio não é a skin de passe a de passe vai ser a Depois da Leona que vai ser a Lulu edição de prestígio muito provavelmente daquele tema em balos no espaço eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho aqui comentando dessas skins Academia de Batalha falando um pouquinho delas falando o que eu achei e se você gostou desse vídeo clica aqui no curtir se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa lá na live de transmissão roxa eu tento todo dia às 8, 9, 10 horas jogar um lolzinho bater um papo com os inscritos é sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa cola lá na live de transmissão roxa hoje às 8, 9 ou 10 horas e eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu!